Olá, meus autrices! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, porque hoje a gente veio fazer um teste, mais um teste neste canal. Só que hoje vai ser um teste de personalidade. Então, assim, nós não nos conhecemos o suficiente para saber como é que nós somos? Não, não, não! Quem vai dizer é a internet! Segundo algumas fontes, esse teste é um teste confiável, um teste que eles usam em vários lugares aí. Então, vamos ver quem conhece mais a gente. O teste ou a gente? Vamos começar. O teste é um pouco demoradinho. Ele tem em torno de 100 perguntas, então a gente vai tentar fazer ele o mais rápido possível. Estava falando aqui que são 12 minutos, mais ou menos, para poder terminar o teste. Só que a gente enrola muito, então a gente vai tentar não enrolar tanto dessa vez, ok, meus amores? A gente vai ficar 36 minutos, né? Porque é 12 minutos para cada. Nossa, verdade, meu Deus. O teste é dividido em níveis. Vão ter perguntas. Eu vou deixar aqui, eu estou gravando a tela para vocês, então vai estar aqui mostrando para vocês como é que é. Ele está dividido em perguntas e o nível é concordo, concordo mais ou menos, concordo pouco, neutro. Aí tem o discordo um pouco, discordo mais ou menos, discordo muito. Entenderam? Uhum. Uhum. E aí, está falando aqui que é para a gente tentar ao máximo não deixar a resposta em neutro. Então é ao máximo a gente tentar colocar o concordo ou discordo, nem que seja só um pouquinho. Então vamos lá, que aqui vai ser mais um momento neste canal que a gente vai expor a nossa vida todinha para vocês. Vamos começar. Primeira pergunta. Você acha difícil se apresentar para as pessoas? Sim. Eu já vou marcar o meu. Concordo muito. Muito. Os dois concordam muito. Eu vou colocar que eu concordo mais ou menos. Eu acho que eu tenho facilidade em algumas partes. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece do seu entorno? Concordo bastante. Não. Ah, claro, bastante. Eu concordo pouco. É o mínimo? Pouco? É, o pouco é o mínimo. Eu concordo mais ou menos. Às vezes eu consigo focar. Às vezes. Mais ou menos ou é muito? Claro. Mais ou menos. Tá. O meu é pouco. Eu vou colocar... Nossa, eu queria colocar neutro nessa, porque eu acho que eu não me perco, tô em pensamento assim. É por isso que eu vou colocar pouco, porque eu também não acho. É, eu acho que amanhã eu discordo pouco. Próxima pergunta. Você tenta responder aos seus e-mails o mais rapidamente possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada. Concordo totalmente. Discordo totalmente. Nossa, claro, claro. Claro. Eu discordo mais ou menos. Gente, eu fico muito nervosa quando eu pego o celular do Tales ou da Clara, tá? Aquele tanto de notificação. Ó, fica arrepiada. Se fosse, tipo, Instagram ou Twitter, eu concordaria muito. Mas agora, e-mail... Nossa, eu não consigo deixar a minha caixa lotada. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão. Discordo totalmente. Discordo bastante. Todo mundo discordando totalmente, totalmente. Com pressão ou sem pressão, eu não consigo permanecer relaxada e concentrada. Geralmente você não... Isso não existe. Não existe. Geralmente você não inicia conversas. É, eu concordo. Concordo totalmente. Eu também concordo totalmente. Eu concordo um pouco. Eu ainda tento arrumar uma conversa, vocês sabem, né? Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade. Raramente? Eu sempre faço por curiosidade. Então você discorda totalmente? Ah, então eu discordo totalmente. Nossa, essa é uma pegadinha. Essa é uma pegadinha. Eu discordo pouco, eu acho. Eu também discordo um pouco. Não, raramente. Não, eu concordo. Eu raramente faço alguma coisa por curiosidade. Pera. Tá difícil? Não. Se bem que eu sou muito curiosa. Você acha que você faz sempre? Não, na verdade eu não acho que eu faço as coisas só por curiosidade. Na verdade é. Não. É o... Calma. Me bugou esse raramente. Esse raramente me bugou. Você raramente faz alguma coisa por pura curiosidade. Eu discordo totalmente porque eu sempre faço coisas por curiosidade. É essa a lógica, não é? Eu discordo um pouco. Tá bom, ok. Vamos para a próxima. Você se sente superior às outras pessoas. Eita! Eita, eu discordo totalmente. Você não se sente superior às outras pessoas em nenhum momento da sua vida? Não. Eu tô em dúvida. Eu também tô em dúvida, porque pra mim depende muito da situação. Depende muito da área que tá se tratando. Normalmente eu acho que eu sou melhor. Mas eu sei que tem coisas que eu não sou melhor. Então é meio neutra essa. Gente, eu vou ter que ser neutra, porque depende muito do assunto. No que você se acha melhor? Ninguém que eu me acho melhor? Lá vai eu abrir e crescer o vídeo. A Ana Paula, você acha melhor e não gostar do Bolsonaro? Eu com certeza sou a pessoa que mais odeia o Bolsonaro no mundo. Eu tenho certeza. Não, eu não sei. Eu acho que depende em áreas que eu sei o que eu tô fazendo. Em coisas que eu sei o que eu tô fazendo. Eu concordo um pouco, não? Mas é porque tem coisas que eu tenho certeza que eu sou um lixo. Mas a pergunta não é essa. Eu não sou. Qual que é a pergunta? Ó, você se sente superior às outras pessoas? Eu acho que eu vou colocar que eu concordo um pouco. Pois é, às vezes você se sente, então... Porque em grande parte eu me sinto. Principalmente nas minhas opiniões. Sempre acho que eu tô certa, né? Eu nunca passo frio. Vamos lá, Clara, você. Eu sou igual a você nesse quesito. Eu também sempre acho que eu tô certa. Exatamente. Mas você acha que é pouco, mais ou menos ou muito? Mais ou menos. Porque eu também me sinto um saco de cocô. Eu também, Clara. Muitas vezes. Do you ever feel like a plastic bag? Ser organizado é mais importante pra você do que ser adaptável. Profunda essa. Eu discordo um pouco. Eu gostaria. Eu gostaria de ser adaptável. Então eu vou concordar um pouco. Organizado, tipo, na agenda organizado, tipo, no quarto. Na vida. Na vida, Clara. Ser organizado é mais importante pra você do que ser adaptável. Não, se for, tipo, minha agenda. Se eu sair um pouquinho e tentar me adaptar a alguma coisa. Tipo, quando eu tô na faculdade e preciso fazer as coisas certinhas. Se eu sair um pouquinho do meu horário, eu perco tudo. Eu não consigo fazer mais nada. Então é mais importante ser organizado. Então é importante ser organizado. Mas também é muito importante você ser adaptável. Porque você precisa ser os dois, na verdade. Você precisa ser os dois, mas você consegue? Eu não consigo me adaptar. Se eu tentar me adaptar, eu perco tudo. É esse o meu ponto. Eu perco tudo. Então qual que é a sua, Clara? Você concorda ou discorda? Eu concordo. Muito ou pouco, mais ou menos? Mais ou menos, pra eu deixar uma brecha aí. Ok. Você é geralmente muito motivado e cheio de energia. Todo mundo totalmente discorda, gente? Sim. Ok. Entramos no acordo aqui. O resultado desse teste é que a gente não devia ter um canal no YouTube? Aham. Poxa! Ainda bem que a gente teve motivação pra isso. Porque, né? A gente tem energia. Ou a gente faz um teste todos os dias que a gente tem que gravar. Dia que a gente tem que fazer coisa pro canal. Então, assim, é uma coisa... É um par. É uma aprovação. É uma aprovação. Mas, pra as outras coisas, eu não tenho energia, não. Vencer um debate significa menos pra você do que assegurar que ninguém fique aborrecido. Discordo. Depende. Se for com a Ana Paula, eu prefiro deixar ninguém aborrecido. Mas, se for com qualquer outra pessoa, eu prefiro deixar aborrecido e vencer. Porque eu gosto de ganhar. Por isso que eu discordo pouco. Eu gosto de ganhar também. Eu discordo pouco. Então, você acha que vencer um debate é mais importante? Um pouco. É um pouco mais importante? Sim, porque, às vezes, eu deixo pra lá pra não criar tanto conflito. Thales, a maioria das vezes, você tenta não criar conflito. Para de mentir. Com vocês. Com vocês. Mas, com a maioria das pessoas. Tipo, com família é diferente. Sei lá, você arrumar um conflito com a Maria, claro. Você arrumar um conflito com a sua mãe. Agora, você arrumar um conflito com pessoas na rua. Tipo, pessoas que... Mas elas não entram? Na internet, sei lá. Não, na internet, se deixar, eu sempre crio conflito. Eu nunca crio conflito na internet. Pois é, eu não quero. Eu não quero criar conflito. Eu sei que não pode, por isso que eu não crio. Mas se deixar, eu crio. Porque, por isso, eu vou voltar lá pra chorar. Eu discordo um pouco também. Porque eu acho que vencer o debate, eu sou muito orgulhosa. E se a pessoa estiver falando merda, pra que eu vou ficar chateada se ela vai ficar aborrecida ou não? Então, eu vou colocar que eu quero vencer também. Coloquei que eu quero vencer tudo. Mas é um pouco? É mais ou menos. Mais ou menos. É mais ou menos. Tô curiosa pra personalidade da Clara. Ela tá mais mista. Não quero vencer a Ana Paula. Eu sou insuportável. Próxima pergunta. Você frequentemente sente que tem que se justificar pras pessoas? Hum, um pouco. Concordo. Depende das pessoas? É, depende das pessoas, mas eu concordo um pouco. Eu concordo também um pouco. Eu concordo um pouco. Seu ambiente doméstico e de trabalho são bem organizados? Sim, concordo totalmente. Eu discordo. Eu discordo um pouco também. Eu discordo mais ou menos. Porque quando é pra eu fazer um trabalho, eu arrumo a casa. Não, eu discordo um pouco. Não é tão bagunçado assim também, não. Nossa senhora! Barulheira! Meu cabelo parece que tá molhado, tá molhado tanto o olho que eu tô passando. Você não se importa em ser o centro das atenções. Discordo totalmente. Eu não me discordo totalmente? Eu me importo bastante. Eu não tenho problema com isso. Eu gosto de ser o centro das atenções. Eu vou mais ou menos. E você, Clara? Eu gosto bastante. Você concorda totalmente? Totalmente, eu gosto de quando eu sou o centro das atenções. Isso é completamente doido. Porque eu não gosto de me apresentar pras pessoas. Mas quando eu já sou o centro das atenções, eu gosto. Mas quando eu tenho que lutar pra ser o centro, eu não quero, não. Você se considera mais prático do que criativo? Ana Paula é criativa, né? É. Eu sou um sátil. Mas a Ana da super prática. Mas eu também sou prática. Eu sou bem prática. Mas você é mais criativa que prática, eu acho. E eu não sou criativa, eu acho. E nem prática. Eu sou os dois. Eu não sou os dois. Eu vou botar neutro nessa. Eu não sou nada. Eu não sou uma sacolinha de plástico. Eu... Claro. Tenta ver o que você... Pelo menos o que você acha mais do que o outro. Você é mais prático ou mais criativo? Eu sou mais prático. Eu acho que eu sou mais criativa. Eu acho que você é bem criativo, Thales. Mas tudo bem. Como que é? Ah, você mandou bem. Você é bom pra arrumar tema. Você é bom pra fazer as thumbs. Ah, então coloca. Eu não sou prático também? Eu queria colocar ela. Prático também? Então, assim, tem que arrumar um meio termo aí. Eu coloquei o meu neutro, porque eu acho que eu sou os dois do mesmo jeito. Ainda pra lá é tudo. Você, Clara, vai ser o quê? Lê a pergunta de novo, por favor? Você se considera mais prático do que criativo? Não, eu discordo um pouco. Clara? Eu sou criativa. Eu coloquei totalmente criativa, que eu sou nada prática. Tudo é na entropisação. Então você discordo totalmente. Discordo totalmente. Ok. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. Raramente? Discordo totalmente. Eu concordo mais ou menos. Qualquer coisinha me aborrece. Eu discordo pouco. Vamos lá. Seus planos de viagem são geralmente bem pensados. Eu nunca nem viajo nem direito. A gente viajou pro Rio de Janeiro e já viajou pra São Paulo. Como é que foi? Um caos. Vocês acham que foi bem pensado? Um caos. Eu acho que o Rio de Janeiro foi bem pensado. Eu acho que o Rio de Janeiro foi bem pensado. Ah, não. Mas ou menos. A gente não tinha dinheiro. A gente tentou. Tentou tanta coisa errada. Mas a gente se esforçou pra fazer organizado pro Rio de Janeiro. Eu discordo totalmente. É, a gente se esforçou. É, se organizou. Mas a gente fez errado porque a gente não tinha dinheiro pra pagar as coisas. E a gente fez mesmo assim. Sim. Não, é. Eu acho que a gente conseguiu se organizar. O que aconteceu lá foi os contratempos que tiveram que a gente não tava sob nosso controle. Coloca a discordo um pouco. Eu acho que a gente organiza mesmo. A gente não consegue, mas a gente tenta organizar. Eu também vou a discordo um pouco, Clara. Eu discordo um pouco. Ok. Frequentemente é difícil pra você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas. Ih, totalmente. Depende. Porque as pessoas que eu gosto são boas. É, não. Tudo isso depende, gente. Cinco pessoas. Mas é difícil relacionar. Às vezes você só manda um... É, foda, Lec. Eu vou colocar que eu concordo mais ou menos. Eu concordo um pouco. Clara. Eu concordo um pouco também. Mentira, eu discordo um pouco. Eu discordo um pouco que é mais difícil eu acertar do que eu errar. Quer dizer, pera. Ah, eu acabei pulando uma pergunta. Sem querer. Eu sou burra. Em uma discussão, a verdade deve ser mais importante do que a sensibilidade das pessoas. Concordo um pouco. Discordo um pouco. Eu concordo um tiquinho. Claro. Então também um pouco. Você raramente se preocupa em como suas ações afetam as outras pessoas. Eu odeio esse, você raramente? Eu odeio, porque ele me confunde. Eu... Eu sempre me preocupo, eu acho. Eu sempre me preocupo. Então eu discordo bastante. Totalmente. Totalmente. Eu discordo... Eu discordo um pouco. Clara, também bastante? Eu não sei. Tem alguns casos específicos que eu não me importo. Porque aí eu acho que eu tô certa. Sempre vai ter casos específicos. Então coloca totalmente, coloca mais ou menos, coloca mais ou menos. É, mais ou menos. Por isso que tem os três níveis, pra ver, pra essas acessões, hein? Coloca mais ou menos. Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que uma abordagem metódica e organizada. Concordo. Concordo. É, concordo totalmente. Concordo muito. Concordo muito. Clara também? Aham, concordo totalmente. Poxa. Eu não queria não, eu juro que eu tento. Pois é, eu também. Eu me esforço. Geralmente você tem inveja dos outros e... Eu tenho. Eu também. Você acha que eu não tenho inveja de quem é milionário? Concordo totalmente. Eu tenho. Concordo totalmente. Todos os dias eu tenho inveja de qualquer pessoa que tem mais dinheiro que eu. Eita, pô. É porque também é outra coisa que depende, né? Tem gente que eu não tenho inveja. Mas se tem... Eu vou colocar o meu mais ou menos. Um livro ou um vídeo... Pera. Calma. Entrou um ônibus aqui em casa, gente. Só esperar um pouquinho ele ir embora. Um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor do que um evento social. Com certeza... Total vez. Totalmente também. Totalmente, totalmente, totalmente. A gente é muito antissocial. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante de todo projeto. Eu acho que é. Executar, não? Não, mas tá falando aqui, ó. Ser capaz de desenvolver um plano e manter-se firme na sua execução é a parte mais importante de todo projeto. É a parte mais importante, mas eu consigo ou não consigo? O que é que eu marco? Não. É o que você acha. Não é o que você consegue. O que ele tá falando aqui. Tá, eu acho que é mais importante mesmo. Mas eu nunca fiz. Todos totalmente? Sim. Ok. Não, totalmente não. Mais ou menos. Ah, claro. Já marquei. Vai tomar no seu rabo. Você demorou pra me responder. Tô nem aí. Tô nem aí. A personalidade vai ficar deturpada. Você joga a culpa nessa daqui e na pergunta que eu pulei sem querer, ok? Você raramente se deixa levar por fantasias e ideias. Nossa. Eu discordo totalmente. Totalmente. Eu sempre me levo por fantasias e ideias. Foda. Foda leite. Você se vê frequentemente perdido em seus pensamentos quando está em contato com a natureza. Que maneira é a natureza, rapaz? Discordo totalmente. Nem mais a natureza eu gosto. Discordo totalmente. Claro, é natureza. O que você acha? Eu discordo um tiquinho. Um tiquinho. Se alguém não responde ao seu e-mail rapidamente, você começa a se preocupar se disse alguma coisa errada. Concordo completamente. Eu concordo completamente. Concordo mais ou menos. Mentira, totalmente. Eu acho que eu... Eu não sei. Eu acho que eu sou mais ou menos. Depende do assunto. Se eu fiz algum comentário que eu estava ali pensando se eu fazia ou não e a pessoa parou de me responder, eu vou ficar... Falei o que eu não devia. Esse negócio de e-mail é meio que todas as mensagens, né? Eles só condensam uma coisa. Então é totalmente. Eu acho que é tipo zap zap, telegramzinho. 200%. Totalmente, então. 300%. 300%. Não, eu não fico preocupada. Eu sempre acho que a pessoa deve estar, tipo, tirando o tempinho dela, vai deixar ela. Pode ser. Mas é porque depende do assunto. Dependendo do assunto, eu fico preocupada. Vamos lá. Como pai ou mãe, você preferiria ver seu filho ou filha, ou filhos, crescer bondoso do que inteligente? Hum, prefiro. A bondade não leva a lugar a ninguém. Eu não prefiro. Eu não prefiro, não. Porque se ele for muito bondoso, ser inteligente, ah, todo mundo vai passar a perna nele e ele vai se lascar. Eu concordo um pouco. Não, gente. Ele pode ser bondoso e... Eu concordo um pouco também. Eu discordo. Eu quero que ele seja inteligente. Eu discordo um pouco, então, né, porque crescer é bondoso do que inteligente. Porque também não adianta nada você ser super inteligente e ser um desgraçado. Sim. Então eu discordo um pouco. Eu concordo um pouco. Mas eu concordo um pouco. Você prefere bondoso. Se você prefere bondoso do que inteligente. Eu prefiro bondoso, então concordo. Concordo. Discordo um pouco. Eu prefiro inteligente do que bondoso, mas também tem que ter um pouquinho de bondade. Clara concorda o quê? Um pouco. Você não deixa outras pessoas influenciarem suas ações. Bixi. Toda hora. Discordo bastante. Discordo mais ou menos. Porque depende. Eu vou discordar um pouco. Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e seus eventos. Sim. Controlar totalmente. Discordo totalmente. Discordo um pouco. Não é sempre. Por que vocês discordam? Eu discordo totalmente. Porque não é sempre que é no mundo real. Às vezes eu tô numa fantasia. Uma coisa que nunca vai existir. Ah, não. Sim. Mas é tipo, quando fala assim, seus sonhos têm a tendência de ser... Ah, peraí. Seus sonhos? Ah, é sonho... É sonho de vida ou é sonho de dormir? Eu acho que é sonho de vida, gente. Sonho de vida. Sonho de vida. Ah, então eu tô pensando que é de dormir. Sonho de vida... Tá muito... Concordo totalmente. Tá muito ambígua essa pergunta, gente. Olha só. Seus sonhos têm a tendência de se concentrar no mundo real e seus eventos. Pode ser tanto um quanto o outro. É sonho de vida, Ana Paula. Não gostei dessa pergunta. Eu também não. Não gostei dessa pergunta porque ela deixou em aberto aqui. Qual dos dois? Seus sonhos têm a consideração de vida, eu coloco... Eu coloco... Concordo que eu concordo totalmente. Eu não tenho sonhos tão mirabolantes. Não, eu coloco mais ou menos. Mas pode colocar mais ou menos. Tem alguns que é muito mirabolante. Eu concordo mais ou menos. Porque tem gente aí que eu nunca vou conhecer e eu fico fingindo que eu vou. Exatamente. É por isso que eu coloquei o mais ou menos, que eu lembrei aqui. Não leva muito tempo pra você começar a se envolver em atividades sociais em seu novo local de trabalho. Que? Nunca fiz isso na minha vida. Discordo totalmente. Discordo totalmente. Mais ou menos. Eu tento fingir que eu quero. Se eu for ganhar algo em troca. Olha, macaco. Olha. Ué, mas se você agrada a pessoa que é sua chefe, você vai ganhar algo em troca. O teste tinker era um... Você é mais improvisador nato do que um planejador cuidadoso. Provisador, claro. Concordo totalmente, então. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Nossa. Eu tento planejar, gente. Eu sou assim, mas eu tento, não sei. Eu também. Eu concordo mais ou menos. Eu sou boa em improvisar as coisas. Não, eu concordo um pouco. Eu sou o menor improvisando. Porque se eu não planejar, você tem que dar tudo errado. Mas também não dá certo se eu planejar. É, sim. Concordo um pouco. Pois é. Suas emoções o controlam mais do que você as controla. Com certeza. Não. O quê? Suas emoções te controlam mais do que você controla elas. Discorda totalmente, Clara. Você acha que você não se leva pelas suas emoções nunca? Tá, às vezes eu não levo. Eu vou colocar aqui um mais ou menos. É muito tão raramente. É tipo, com pessoas específicas. No geral, eu não levo minhas emoções. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvem o uso de fantasias ou encenações? Ah, sim. Vocês gostam de Comic Con? Nunca nem foi no Comic Con na vida. Mas eu tenho sonhos. Concordo totalmente. Eu também concordo totalmente. E eu já fui em festas da fantasia, ok? Obrigada. Ah, eu também já fui. E eu amo. E eventos, eventos aqui em Brasília que não tem... Eu já fui a Ariana Grande. Eu já fui. Eu já fui a Lady Gaga. E eu gosto de me fantasiar. Você frequentemente despende tempo explorando ideias irrealistas e impraticáveis, ainda que intrigantes. Que pergunta é essa? Sim. Totalmente. Totalmente. Nunca vou fazer essa merda e fico fazendo planos. Eu concordo mais ou menos. Os dois é totalmente. Você prefere improvisar do que despender tempo pra criar um plano detalhado. Discordo. Eu discordo também. Mais ou menos. Eu prefiro fazer um plano, mas eu gosto de improvisar. Eu discordo um pouco. Você é uma pessoa relativamente reservada e sossegada. Concordo totalmente. Concordo... Concordo... Um pouco. Eu concordo mais ou menos. Eu expondo minha vida pra quem não me conhece. A gente tá fazendo isso agora. Exatamente. Pra caralho, né? Inclusive. Não tô expondo vida de ninguém. Se você tivesse uma empresa, acharia muito difícil demitir funcionários leais, mas com um baixo desempenho. Hum... Concordo totalmente. Eu acharia... Concordo totalmente. Totalmente. Você frequentemente contempla as razões da existência humana. Não. Todos os dias. Quando eu tenho tanta coisa pra pensar, eu vou ficar pensando em... Contemplando as razões da existência humana. Eu faço isso de vez em quando só. Eu contemplo todos os dias. Pode colocar aí totalmente. Quê? Itális. Eu discordo. Itális. Totalmente. Eu vou um pouco, porque às vezes eu tenho umas crises bem pesadas, mas não é frequência. A lógica é geralmente mais importante que o coração na hora de se tomar decisões importantes. Concordo. Mais ou menos. Um pouco pra mim. Concordo. Concordo. Totalmente. Manter suas opções em aberto é mais importante do que manter uma lista de afazeres. Discordo mais ou menos. Eu discordo. Eu discordo mais ou menos também. Eu discordo um pouco. Se seu amigo está triste por algum motivo, é mais provável que você ofereça apoio emocional do que sugestões pra enfrentar o problema. Nossa. Discordo. Não, eu sempre tento arrumar alguma sugestão. Sim. Eu discordo mais ou menos. Eu falo uma sugestão, mas eu passo mais tempo falando. Mas eu tô aqui, tá bom? Isso daqui que eu falei pode ser tudo um cu. Porque às vezes eu só falo merda, tá bom? Tá bom? Por isso que é mais ou menos pra mim. Discordo mais ou menos. É, eu também mais ou menos. Você raramente se sente inseguro. Discordo totalmente. Discordo totalmente. Discordo totalmente. Segurança é o meu sobrenome. Não, eu discordo mais ou menos. Você não tem dificuldades em criar um cronograma pessoal e segui-lo? Discordo totalmente. Eu discordo um pouco. Eu crio um cronograma. Claro, totalmente também, né? Seguir é difícil. Exatamente. Eu crio toda semana. Discordo mais ou menos. Às vezes eu consigo seguir quando eu tô na faculdade. Agora que tá um pouco ruim. Estar certo é mais importante do que ser cooperativo quando se trata de trabalho em equipe. Ah, eu discordo. Não, eu discordo. Discordo mais ou menos. Discordo mais ou menos. Discordo um tiquinho. Você acha que a visão de todos deve ser respeitada, independentemente de ser ou não baseada em fatos? Discordo. Discordo. Se não é baseada em fatos, eu não tenho porquê. Você se sente com mais energia após despender tempo com um grupo de pessoas. Com mais energia? Ah, sim. Depende, né? Quando eu tô com vocês, eu me sinto mais enérgica depois. Agora, quando eu tô com pessoas que eu não quero, eu sinto como se eu tivesse sido sugada por dementadores. Então, eu acho que eu vou no neutro aqui. Não é pra ir no neutro? Ai, meu Deus. Eu discordo um pouco. Eu discordo um pouco. Porque depende das pessoas. Depende muito. Depende muito. Eu vou concordar um pouco. Eu também vou concordar um pouco. Você perde suas coisas com frequência. Discordo totalmente. Eu concordo um pouco. Não é tanta coisa assim. Quanto você concorda? É só um pouco. Não é tanta coisa assim. Tá, mais ou menos. Mais ou menos. É melhor. Eu discordo um pouco. Chegamos em 80% do teste. Então, eu tô tomando na reta final. Ave Maria, que teste demorado. Você se vê como muito estável emocionalmente. Discordo totalmente. Discordo totalmente. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Sua mente está sempre trabalhando com ideias e planos inexplorados. Sim. Concordo mais ou menos. E por mim? Concordo totalmente. É planos por mim ou pela sociedade? Eu concordo um pouco. Então, é porque se for planos da sociedade em geral, eu não vou descobrir nada. Mas se for por mim, tem muita coisa que eu quero fazer. Eu acho que é de você. Então, é que concordo um pouco. Talvez. Você não se chamaria de sonhador? Discordo. Mais ou menos. Eu discordo um pouco. Eu não sou o tipo de pessoa que sonha tanto, assim. Tipo, que fica o tempo inteiro sonhando com coisas que eu não vou conseguir. É, eu discordo mais ou menos. Eu tenho sonhos... Eu tenho sonhos mais concretos. Você geralmente acha difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas? Com certeza. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação. Concordo. Totalmente. Totalmente. Olha, eu tenho que confiar na minha imaginação, porque eu não tenho experiência. Por isso que eu não faço nada. Mas assim, falando de modo geral, você confia mais em sua experiência do que em sua imaginação. Eu prefiro confiar nas experiências que eu tive do que quebrar a cara. Eu vou na imaginação. Descolta um pouquinho, então. Eu acho que vou marcar o meu mais ou menos. Marca o meu também, porque agora a Clara me convenceu. Mais ou menos. É, a Clara gosta de ficar colocando, né? Desculpa. Um porquê em tudo. Ela indaga tudo. Você se preocupa demais com o que as pessoas pensam. Concordo. Preocupo. Concordo mais ou menos. Mais ou menos. Também. Mais ou menos. Também é aquele lance, né? Vou fazer igual a Clara. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Tem gente que eu não tô nem aí porque vai pensar de mim. Exatamente. Nem aí, mas tem gente que não me importa. Eu coloquei mais ou menos porque eu me importo um pouco com o que a internet pensa de mim. E isso é muita gente. Com certeza, com certeza. Eu nem vejo comentários, gente. Vocês veem o tanto que eu me falo. Mais ou menos só, né? Totalmente, né? Porque às vezes eu dou uma olhada nos comentários, dependendo do vídeo. Se for um vídeo com muita polêmica, eu prefiro não olhar. Se for um vídeo mais ok, tipo, esse daqui que a gente tá fazendo, eu dou uma olhada. Se o ambiente está lotado, você fica perto das paredes, evitando o centro. Com certeza. Concordo totalmente. Completamente. Aham. Porém, depende. É um pouquinho só. Vamos lá. Você tem uma tendência a procrastinar até não haver mais tempo pra fazer tudo. Concordo totalmente. Eu concordo mais ou menos. Eu concordo totalmente. Você se sente muito ansioso em situações de estresse. Sim. Muito. Concordo totalmente. Concordo totalmente. Tá todo mundo aqui. Não, pera. O que é uma situação de estresse? Você acredita... Ou, Clara, vai tomar no teu rabo. Não. Porque a estressada vai ser eu agora. É porque, por exemplo, se o ônibus tá tombando, eu tô ok. Mas se alguma coisa for ver na minha faculdade, eu não tô nada ok. Qual a situação é de mais estresse? O que é que eu marco? Claro, aí você vai ter que fazer um balanço entre eles. Então você não é totalmente. Porque depende do tipo de estresse. O meu é qualquer estresse, eu fico ansioso. Então coloca só um tiquinho. Você acredita que é mais recompensador ser querido pelos outros do que poderoso? Nossa, vamos falar de Daenerys? Targaryen? Vocês viram o último vídeo que a Mikannn fez? Sim. Da autóxia? O problema da Daenerys é que ela queria ser muito amada pelas pessoas. E às vezes você não vai conseguir os dois. Na verdade, você não vai conseguir os dois. É o lance de ser temido e ser adorado. O problema é que eles deram pra ela, né? Exatamente. Não faz sentido nenhum. Às vezes eu quero muito ser querido. Eu também. Mas eu poderia ser bom de dinheiro? Eu acho que eu prefiro... Here we go again. Eu acho que envolve tudo. Dinheiro, posição. Fama, poder. Status, fama. Não, mas eu não quero ser famosa e odiada. Pois é, eu concordo. Não tem graça você ser famosa e não gostar de você. Eu vou fazer um tiquinho porque eu quero ser famosa. Eu concordo mais ou menos. Eu quero ser famosa. Eles vão ver só quando minha música tocar. Vou dar maior gritão. Ah! Eu vou passar a versão. Chique, 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 chique. Chique, 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 chique. Eu acredito que é mais recompensador ser querido. Sim. Então eu concordo um pouco. Eu concordo mais ou menos. Eu vou igual você, Ana Paula. Porque eu acho importante também ter um status de poder. É. Por isso. Mas ser bem, que pra mim é mais importante ser gostado do que poder. Acho mais ou menos. Ou mais ou menos. Eu vou igual o Thales. Você sempre foi interessado em coisas não convencionais e ambíguas. Por exemplo, em livros, artes, filmes. Sim, concordo totalmente. Sim, concordo totalmente também. Concordo totalmente. É a merda de curso que eu escolhi. Você frequentemente toma iniciativa em situações sociais. Como assim, situações sociais? Escordo totalmente. Que envolva um grupo de pessoas. Reuniões. Eu discordo um pouco, Clara. Escordo um pouco. Gente, avanço pro resultado. O resultado da Clara, primeiro. Eita, já? A Clara é o INTPT, que é o lógico. A mente dela é... Não, calma. A mente dela é 69% introvestido. 31% extrovestido. Energia. 85% intuitivo. 15% observador. A natureza da Clara é 54% pensante. E 46% sentimento. Gente. As táticas dela é 61% explorador e 39% julgador. Identidade. Você é 63% cautelosa e 37% assertivo. Aqui é legal também que mostra famosos que têm a mesma personalidade que você. Ai, falei? Quem tem a mesma personalidade que eu? Albert Einstein, claro. Caramba! Gente. Isso não é uma boa coisa, gente. Só quer dizer que eu falhei. Ó, personalidade lógica. Eu conheci a Einstein, mas eu sou eu. Acontece, né, Clara? A vida não acabou ainda. Calma aí. Olha só. Aprender a partir de ontem, viver para hoje, esperança do amanhã. O mais importante é não parar de fazer perguntas. É claro, caralho. Parabéns, Clara. Você mesmo, você é lógica. Uma vida não examinada não vale ser vivida. É isso daqui. Os lógicos são conhecidos por suas teorias brilhantes e lógica implacável. Na verdade, eles são considerados o mais logicamente precioso de tipos de personalidade. Tem aqui o negócio completo. Se vocês quiserem ler, vai lá no nosso Instagram que a gente vai colocar. Porque a gente não vai falar tudo aqui, senão vai ficar um vídeo enorme, sendo que ele já tá. Sim. E aqui eu vou colocar mais alguma... Eu vou ver aqui mais algumas personalidades que é parecida com a Clara. Clara, você não vai acreditar com quem você tem a personalidade igual, Clara. Meu Deus, é Limpate. Quem? É Limpate, Clara. É Limpate, Clara. O que você tem? Thales, como você acertou? Porque a Clara é uma Ellen Page. Eu tô passada. Mas é porque tem tantas opções no mundo. Não, eu amo tanta gente. O Thales foi direto na Ellen Page, velho. O Thales foi direto. A Ellen Page é cabulosa. Se eu pudesse um pouquinho... Olha só. Eu tô feliz. Mais pessoas com quem você é parecida. Você é parecida com o Bill Gates, com a Kristen Stewart. É só gente importante. O Descartes, Clara. E quem? Descartes. René Descartes, filósofo lá. Eles colocam aqui uns mais famosos. Tem um site que você coloca o seu tipo de personalidade. Que o da Clara é esse, intp-t. Que coloca com várias coisas. Você pode descobrir que personagem de anime que você é parecido. Com que personagem de série, que personagem de filme. E essas coisas assim. Nossa, a gente pode fazer outro vídeo baseado nisso. Só que pessoas que a gente parecem. Essa é a parte 1, bora fazer a parte 2. Aí a gente tem dois vídeos. Nossa, eu sou logística. Eu tenho... O meu é ISTJ-T. A minha mente é 69% introvertida. Do que extrovertida. É igual a... Minha energia é 51. É. 51% observador do que intuitivo. Natureza é 54% pensante do que sentimento. As minhas táticas é 60% julgador. Gente. E 40% explorador. E a minha identidade é 86% cauteloso do que assertivo, galera. Caramba. 86% cauteloso. Eu vou ser 100%. Sempre que uma pessoa é considerada adequada para o cumprimento de um dever... Não é bem executado por duas pessoas e é mal feito se três ou mais estão trabalhando nele. Ou seja, é melhor trabalhando sozinho. Trabalho melhor sozinho. E isso é muito verdade. Associa aqueles com boas qualidades e se você estima a sua reputação. Nossa. É melhor estar sozinho que em uma companhia verdade. Logísticos que eu sou parecida. Denzel Washington. Gente, ele é foda. Natalie Portman. Gente, é porque é um dos personagens que eu... Como assim? Tem outros aqui que eu não conheço. Então eu não vou falar. E o Anthony Hopkins. Olha. São essas as personagens que eu sou parecida. Agora, porque eu não sei porque eu não conheço nenhum deles direito. A Natalie Portman é toda tipo diva. Eu acho que é super você. Ela é diva mesmo. Ela é perfeita. Sim, ela é... E ela é super... Business woman. Engajada também. Muito boa ela. Gostei. Vamos para o do Tales, então. Que é o último. Mediador. A sua... A sua personalidade é mediador. E NFP-T. A sua mente é 89% introvestida, Tales. Choca alguém? Ninguém. Ninguém está chocado. Energia. 52% intuitivo do que observador. Sua natureza é 57% sentimento do que pensante. Táticas. 61% explorador do que julgador. E identidade. Você é 83% cauteloso. Você é menos cauteloso que eu. Entra. Personalidade mediador. Personalidades de mediador são verdadeiros idealistas procurando o melhor mesmo nas piores pessoas e eventos procurando um jeito de melhorar as coisas. Enquanto eles podem ser vistos como calmos, reservados ou mesmo tímidos, mediadores têm uma chama interior e uma paixão que pode realmente brilhar. Composto por apenas 4% da população, o risco de se sentir incompreendido é infelizmente alto para as pessoas com personalidade de mediador. Mas quando elas encontram pessoas com a mesma opinião para passar seu tempo, a harmonia que sentem será uma fonte de energia, de alegria e inspiração. Gente, eu amei. Olha só. Eu amei isso aí, Thales. Eu faço parte de 4% da população. Nossa, exclusivíssimo. Ó, escute muitas pessoas, mas fale com poucas. Só eu. Thales, você é parecido com pessoas mais conhecidas do que as minhas, eu acho. Você é parecido com o William Shakespeare, o Tolkien, a Björk. Eu sou a Björk que eu brindigo. Eu sou a Björk. Gente, mas a Björk é melhor do outro. Ela é doida. Gente, aquele tweet dela do Carlete Puta, eu amo aquele tweet. Eu amo aquele tweet, eu amo aquele tweet. Sempre que eu tô triste, eu vou ver aquele tweet. Você é parecido com a Julia Roberts também. Eu sou uma diva também. Eu gostei. Eu acho que seria bem válido a gente poder fazer um outro vídeo vendo com que personalidades que a gente parece. Pra gente poder fazer comparação com personagens que a gente conhece. Eu acho que ia ser legal. Eu também acho. Vocês acham? Eu também acho. Então vamos lá. Agora que a gente descobriu que tipo de personalidade a gente tem, a gente vai tentar ver se a gente acha algo em comum com personalidades famosas. E personagens também de séries e filmes, essas coisas. A Clara vai amar ver o dos animes, eu tenho certeza. E se você gostou desse vídeo, por favor, já se inscreva no nosso canal. Vai fazer o seu teste, o link tá aqui na descrição. Então você vai comentar aqui com quem você parece. Vai lá no nosso Instagram também, a gente tá com sorteio. A gente vai deixar a foto desse vídeo lá pra você comentar com quem você se parece. A gente tem engajamento em todas as redes. Tem o nosso apoio-se, se você quiser ajudar a gente com qualquer quantia. A gente tem um grupo no Telegram, se você quiser fazer parte. E muito obrigada por todo o apoio que a gente tá. Inclusive, exatamente, era isso que eu ia falar. É muito ruim o delay, gente. Porque a gente acha que a pessoa deu uma pausa e na verdade não deu. Inclusive, a gente gostaria de agradecer todas as pessoas que estão ajudando a gente no apoio-se. As pessoas que também saíram lá, a gente super entende. A gente sabe como é que tá difícil essa situação. Mas se você puder e querer ajudar, a gente tá aqui pra poder receber vocês no nosso grupinho. Ou não, ou só no nosso grupo do apoio-se mesmo, de pessoas que estão apoiando o canal. Então...